Então, agora nós vamos falar com mais detalhes sobre os tipos de interações intramoleculares que existem. Aqui nós temos o nosso primeiro tipo de interação intramolecular, que é a interação do tipo dipolo-dipolo. Esse tipo de interação, na realidade, ele ocorre quando nós temos moléculas que são polares. E por que moléculas polares aqui na realidade? Então, nós temos aqui essa estrutura de um álcool e aqui nós temos, na realidade, a estrutura de duas moléculas de água. O que a gente precisa observar? Quando nós temos moléculas polares, nós vamos ter moléculas que em uma dimensão vai apresentar um polo positivo e na outra dimensão um polo negativo. Então, essa representação aqui está mostrando exatamente como que as moléculas de água atraem umas às outras. Então, aqui nós temos a região negativa, que é onde está o átomo de oxigênio, atraindo a molécula vizinha em relação a onde está o hidrogênio, que é a parte positiva da estrutura. O que significa? Se eu quiser solubilizar, por exemplo, um solvente em água, é necessário que as forças de interação sejam compatíveis. Então, eu preciso ter um solvente que também tenha uma certa polaridade para que ele possa ser emissível na água, por exemplo. Então, um álcool vai se dissolver em água? Um álcool pode se dissolver em água por conta desse grupo OH, que é um grupo que apresenta uma certa polaridade. Então, metanol, etanol. Conforme a gente vai aumentando a cadeia carbônica de um álcool, vai dificultando a solubilidade, porque toda a parte que tem carbono e hidrogênio são estruturas apolares. Aqui nós temos a representação da estrutura do gelo. Então, como que as moléculas de água vão se organizando na realidade? Elas vão se organizando em função dos polos opostos. Então, eu tenho uma molécula, a parte negativa dela trai a parte positiva da outra. Se vocês observarem aqui, toda essa combinação aqui, ela vai gerando uma estrutura que lembra a estrutura de um hexágono. Não sei se vocês têm em casa aqueles brinquedinhos que a gente monta moléculas, aqueles modelos moleculares de plástico para montar estruturas. Se vocês pegarem várias moléculas de água e forem alinhando elas, sempre o oxigênio atraindo o hidrogênio da outra estrutura, vocês vão ter exatamente essa representação aqui, que é a representação hexagonal. No estado sólido, a água é uma das únicas substâncias, vamos dizer, que o arranjo espacial no estado sólido ocupa um espaço maior do que o arranjo espacial no estado líquido. Geralmente, quando a gente pega uma garrafa de água e põe no congelador, normalmente ela estoura, até porque no estado sólido ocupa um volume maior e esse volume está relacionado à maneira como essas moléculas de água se organizam. Sempre que nós tivermos moléculas que são polares, nós dizemos que a interação entre elas é do tipo dipolo, dipolo. São forças de interação que existem entre moléculas que são polares. Aqui nós temos exemplos de um floco de neve, na realidade, que ele tem esse formato relativamente derivado dessa aglomeração das moléculas aqui, que representa esse arranjo aqui hexagonal. Aqui no Brasil a gente não costuma ver neve naturalmente falando, mas elas têm esse formato bastante característico que está relacionado com a maneira como essas moléculas de água se organizam.